O que é o Cruzeiro? O que é o Cruzeiro? A segunda passagem do Anderson Moreira pelo Bahia. O treinador foi demitido após uma derrota pelo placar de 3x1 para Chapecoense. Foi a quarta partida consecutiva que o Bahia não conquista a vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Então a diretoria do Bahia não quis nem saber, mesmo se encontrando no final da temporada, restando apenas seis jogos, estando num momento delicado, num momento de decisão aí da competição, o Bahia quis demitir o Anderson Moreira. Hoje o Bahia é o terceiro lugar com 52 pontos, 6 a mais que o quinto colocado e 3 a mais que o Vasco da Gama, uma situação que parece ser tranquila, mas que contrasta com o momento que hoje o Bahia vive dentro de campo. O Tricolor só venceu um dos últimos seis jogos, então com isso preferiu demitir o Anderson Moreira. É claro, esse um jogo que o Bahia venceu dos últimos seis foi em cima do Vasco, como não poderia ser diferente. O Vasco segue sendo saco de pancada para adversários fracos nesta Série B. O desempenho do Anderson nesta competição foi de 19 partidas disputadas, 7 jogos vencidos, 6 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento aí de 47,3% dos pontos disputados. Essa aí é a situação do Anderson Moreira, que foi demitido e o Bahia já tem o seu novo treinador. Eduardo Barroca, técnico com passagens por Coritiba, que estava na Bahia ainda neste ano e foi demitido também do clube catarinense, tem passagens também por Botafogo, é o novo técnico do Bahia nessas últimas seis rodadas e vai tentar buscar o acesso de volta à elite do futebol brasileiro para o clube baiano. Bahia, nessa próxima temporada, enfrenta a equipe do novo horizontino fora de casa e uma derrota do Bahia. E uma vitória do Vasco seria algo importantíssimo, fundamental e muito bom para o nosso gigante. Salve rapaziada, chegando por aqui com uma novidade muito bacana para todos vocês que curtem fazer apostas esportivas. O nosso novo parceiro do canal é a BetFest, é um site gigantesco de apostas esportivas ali do mundo inteiro. Lá você tem jogo de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League, Campeonato Mundial, a Copa do Mundo e tudo isso com os melhores odds do mercado brasileiro. Então vou fazer o seguinte para você, vou deixar o link aqui da BetFest.io logo ali embaixo na descrição do nosso vídeo. É só você correr lá, clicar nesse link para poder começar a se divertir lá com a BetFest. Beleza? Tamo junto, bora para o vídeo porque aqui é Vasco.